Violentamente eu tô chegando, minha voz vai ecoando Pra todas as quebradas escutar meu som tocar no toque é nave do ano Ganhei até desconto de brinde a gerente que se aproximar Uns três cordão já tô portando, de prata tá pisando E os bicos chegam até assim, como dá perfume, é claro, Hugo Boss Eu passo e deixo o rasco, elas imaginam que o bolso tá logo afaro Mas hoje é só de galo, montei logo na falco Agora tudo surto é que o cabo vão rolar Agora tudo surto é que o cabo vão rolar Minha mente tá avançada e a firma tá brinda São vários projetos com o salto multiplicar O crina vai torrar, com o vice em frente a alma E assim eu vou que vou, continuando a cantar Minha mente tá avançada e a firma tá brinda São vários projetos com o salto multiplicar O crina vai torrar, com o vice em frente a alma E assim eu vou que vou, continuando a cantar E assim eu vou que vou, continuando a cantar E assim eu vou que vou, continuando a cantar E os bico chegam até assim, como dá perfume, é claro, Hugo Boss Eu passo e deixo o rasco, elas imaginam que o bolso tá logo afaro Mas hoje é só de galo, montei logo na falco Agora tudo surto é que o cabo vão rolar Lá lá ya, lá lá ya Agora tudo surto é que o cabo vão rolar Minha mente tá avançada e a firma tá brinda São vários projetos com o salto multiplicar O crina vai torrar, com o vice em frente a alma E assim eu vou que vou, continuando a cantar Minha mente tá avançada e a firma tá brinda São vários projetos com o salto multiplicar O crina vai torrar, com o vice em frente a alma E assim eu vou que vou, continuando a cantar E assim eu vou que vou, continuando a cantar E assim eu vou que vou, continuando a cantar Tô chegando, minha voz vai ecoando Pra todas as quebradas, escutar meu som tocar no toque E...